O Paola, muito bom dia, Felipe Nascimento falando aqui contigo, é claro que o mercado está nessa expectativa, o mercado também espera que as varejistas possam ter um pouquinho de respiro, como você falou, colocar o nariz para fora para conseguir respirar um pouquinho, mas a minha grande dúvida é a seguinte, a gente já teve um fechamento de curva ao longo dessa expectativa para o corte de juros e aí, independentemente do que vier, você acredita que pode ter mais fechamento nessa curva de juros, até para as empresas conseguirem se financiar a preços mais baixos, a juros mais baixos por meio do juro futuro, você acredita que possa haver mais movimentações fortes nesse sentido ou a maior parte já foi consumida ali nesse fechamento recente e aí tudo que vier vai acabar sendo um pouco marginal já dentro de toda essa expectativa? Bom dia, Felipe, excelente pergunta. Às vezes as pessoas colocam muita expectativa nesses movimentos do Banco Central, mas o Banco Central é muito mais o termômetro do que está acontecendo do que uma locomotiva de fato. Então, eu acho que a queda de juros, ela só não é mais expressiva, não é porque o Banco Central não quer, é porque a parte fiscal do nosso país realmente não está em dia. Então, a gente olha agora, estamos em discussão de uma reforma tributária e já sabemos que está faltando receitas, da onde que a gente vai tirar o que está faltando? Então, é isso que segura um pouco essa curva longa de juros, né? Existe uma série de expectativas dos agentes de mercado e como a gente sabe que o Roberto Campos, apesar de ter feito um excelente trabalho, em breve já não estará lá, existe já uma rotatividade, sem contar a possibilidade do governo fazer intervenções mais severas, eu acho que não é o caso, mas enfim, a gente sabe que em menos de dois anos ele já estará de saída. Então, a questão que resta é qual é a saúde econômica, a saúde financeira, principalmente do ponto de vista fiscal. Então, eu não estou trabalhando com um cenário de uma queda mais abrupta, à luz da informação que a gente tem hoje, mas seria excelente se a gente tivesse por uma sinalização nesse sentido.